Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe com seus amigos e amigas. Obrigado. É sempre bom a gente poder contar com a sua presença, é sempre bom contar com a sua visita. E tão bom quanto é ver você compartilhando, comentando, deixando aqui suas impressões. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos dê força para continuarmos a nossa caminhada, empreendendo a luz ao longo da nossa existência. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Quente Chavé, pelo Espírito Emmanuel, Editora Feb. O Varão da Macedônia E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou Passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, versículo 9 A premonição, os sonhos esclarecedores ou visionários, presente em várias partes, principalmente no ato dos apóstolos. Isso é uma mediunidade? Um tipo de mediunidade que era bastante comum entre os apóstolos e também até hoje, entre nós. Mas nem sempre conseguimos usar a mediunidade tão bem para seguirmos bem as nossas intuições e as informações dos nossos sonhos. E também não conseguimos entender bem os nossos sonhos. Mas o importante é que Paulo, na sua sublimação espiritual, conseguiu divisar diante de si o jovem Macedônio que pede para que ele passe lá e ajuda aquele povo. Já previamente preparado pelos ensinamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Todos nós estamos aqui caminhando, procurando aprender, procurando aperfeiçoar. E todos nós estamos aqui, então, ao longo dessa caminhada, procurando nos aprimorarmos. Então, nós temos as nossas atividades diárias no mundo físico e no mundo espiritual, temos uma vasta participação entre espíritos com quais nós estamos participando. reflitamos, que tipo de sonhos nós estamos tendo ou por que não podemos ter o sonho. E também, onde nós estamos indo com os nossos impulsos, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Porque no mundo espiritual, nós iremos por sintonia, por afinidade, para junto daqueles grupos que assim refletem o nosso padrão mental de cada dia. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. A comunicação psíquica não é só para quem já desencarnou e nós conhecíamos. Existem os que já estão desencarnados e existem também encarnados que vão para lá, se encontrar, marcar compromissos, principalmente de crescimento espiritual. É necessário, então, que a gente comece a nos aprimorar, que a gente comece a procurar entender os caminhos que nos conduzem ao Pai, aos caminhos que nos conduzem à luz misericordiosa de amor e de paz. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. À medida que nós vamos nos aprimorando espiritualmente, nós começamos a encontrar com espíritos também do mesmo jaz, também do mesmo padrão vibratório, e nós vamos começando a entender, vamos começando a compreender a nossa importância, as nossas necessidades, e a procurarmos, a partir daí, aprimorarmos-nos para as realizações que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Então, espírito encarnado e desencarnado, ambos podem se encontrar no plano espiritual. Os que já estão desencarnados já se encontram no plano espiritual, então eles se encontram entre si, mas eles podem receber a visita dos encarnados para passar comunicações e recados, e tem aqueles encarnados que vão para o plano espiritual para encontros com outros encarnados. É importante que a gente entenda isso. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. À medida que a gente for entendendo a importância de se espiritualizar, à medida que a gente for entendendo a importância de desenvolvermos-nos como espírito imortal, nós vamos ter a possibilidade de estarmos num mundo espiritual bem mais consciente do que hoje e arcando com mais trocas de informação. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Trode, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia, que lhe pede auxílio. Então, quando a pessoa gosta de falar assim, mas tem na Bíblia? Tem na Bíblia. Aí tem uns que falam assim, não, mas ali eram os apóstolos, era Paulo, mas conosco também temos. Isso é uma potencialidade humana de receber uma visita durante o sono de alguém que lhe pede ajuda, que lhe pede amparo. E, ou que lhe traz informação. Recentemente, nós vimos a matéria que a pessoa aprendeu a falar cinco idiomas estudando durante o sono com espíritos que ensinavam ele. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. Então, aquela pessoa aparece e ele consegue identificar pelo tipo de vestes e também pelo sotaque que ele falava, ou até mesmo pelo idioma, porque Paulo falava vários idiomas. Ou seja, ali ele teve uma plena comunicação com o espírito pedindo ajuda a ele, para que ele vá na Macedônia ajudá-los no processo de evangelização, processo de mudança de comportamento, de entendimento, de conduta, que Paulo sempre tinha uma mensagem de amor e de paz com palavras extremamente inspiradas, extremamente bem intuídas pelos seus mentores espirituais. É útil recordar a semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de ocorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Ou seja, o evangelho está cheio de informações necessárias para o nosso aprimoramento espiritual, necessárias ao nosso entendimento. Nós não temos que impor a quem não acredita da forma que a gente acredita. Compete-nos fazermos as devidas reflexões, as devidas análises, que encontraremos muitas situações aqui na Bíblia que vai justificar todas as ações espíritas, todas as ações de comunicação com os espíritos, desdobramento. E, nesse caso aqui, o varão vem desdobrado até Paulo e ele se comunica com Paulo através do sonho ou durante o sono. Ou seja, tem muitas informações que mostram-nos a importância de entendermos a mediunidade como algo que transcende o nosso entendimento atual para muitas pessoas, mas já existe de todos os tempos. E a Emmanuel nos lembra da linguagem simples. Simplesmente possamos entender que, em desdobramento, Paulo conversa com esse espírito e recebe o pedido de ajuda. Ou seja, a mediunidade está presente na nossa vida. E quantas vezes a gente recebe essas mensagens e a gente não dá nem o mínimo valor para elas, só volta a pensar nelas depois que a gente acorda? São as consequências das nossas imperfeições, das nossas invigilâncias. O varão da Macedônia. E Paulo teve uma noite, uma visão, em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Quantos de nós temos essas oportunidades, esses toques e não sabemos aproveitar? Não sabemos manter na tela viva da consciência as imagens recebidas durante o sono para que a gente possa, então, caminhar e trabalhar a nossa existência, caminhar e trabalhar em prol dos benefícios do amor em nossas vidas. Por isso, precisamos sempre estudar o Evangelho. Precisamos sempre estudar a doutrina espírita que nos impulsionam a entender melhor cada circunstância da nossa vida e, por causa do seguinte, melhorarmos-nos, nos tornarmos pessoas melhores. Isso que a doutrina espírita traz para nós. Ajuda para que nós nos tornamos pessoas melhores, para que nós nos melhoremos. Por isso, precisamos seguir por um caminho iluminado da paz e do amor. O caminho verdade e vida, de Francisco Chávez, pelo Espírito Humano, editora FEB, nos dá a oportunidade de iluminar nossos caminhos, ampliando o nosso entendimento e ampliando o nosso modo de sentir a paz e o amor do Cristo em nossos corações.